O Niduro Miescheu O Niduro Miescheu O Niduro Miescheu O Niduro Miescheu Ojei, liga liga, e liga a ti salão Ojei, liga liga, liga, e liga a ti salão Ojei, liga, e liga, e liga, e liga, e liga Oi meu Deus e que o Fainé não lhe para passar! Ojei nia loduro, nie ni ati saló Ojei nia loduro, nio posibu kaselego Ojei nia loduro, akambio nia loduro, nio ni ati masaló Ojei nia loduro, akambio nia loduro, nio ni ati masaló Ojei nia loduro, nie ni ati saló Ojei nia loduro, nio posibu kaselego Ojei nia loduro, nio posibu kaselego Ojei nia loduro, akambio nia loduro, akambio nia loduro, nio posibu kaselego Ojei nia loduro, nio posibu kaselego Ojei nia loduro, nio posibu kaselego Ojei nia loduro, nio posibu kaselego E se está tope Alabi m'kori todum Vaiê, oa simboni com a niduniai Láê, simbogwele, simbogwele, simbogonire Si é kogon Iro ri tope Alabi, ilorio, oni oniduro Si a watope Alabi, fiwada un A wando ye Odi peronu kaluku, niduniai Kole jorawan Ero ri karuku, niduniai Kole jorawan Bita yevam rosno, amala Kole jorawan Kole jorawan Iro ga ga nzale Odi peronu kaluku, niduniai Iro wakaye Kole jorawan Iro abitopo akide Kole jorawan Si zola Simbo ke utode Odi mi lomi e xeo A pekara omi e maseo Odi mi e loku yon Ni e ni ati maso Odi mi e loku yon Ni e ni ati xalo O que é 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 O negro é cheio Aguai de arominha é mais cheio O negro é cheio Aguai de arominha é mais cheio O negro é cheio Aguai de arominha é mais cheio O negro é cheio Aguai de arominha é mais 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 cheio Amém. 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 Amém.